Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro mais caro versus mais barato do aplicativo. Hoje, versão... Uma coisa que todo mundo ama, todo mundo adora, todo brasileiro idolatra, que é coxinha. É surreal a quantidade de vídeos que tem de coxinha neste canal. Por quê? Porque vocês amam e sempre me pedem, e vocês sabem que neste canal o pedido de vocês é uma ordem. Então, eu já provei coxinha de melhor e pior avaliação, já provei as coxinhas mais bizarras do mundo, e vou confessar pra vocês que eu tô muito curiosa pra saber qual o valor da coxinha mais cara do aplicativo. Então, bora lá! Então, é o seguinte, já abri o aplicativo, digitei coxinha, e lá vamos nós! Nossa! Olha essa coxinha! De que que é isso, gente? Famosa coxinha feita de abóbora com frango e especiarias. Crocante por fora e cremosa por dentro. Ó, 5 unidades por R$36,00. Não é tão caro a unidade, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. R$4,20, R$5,20... Nham, 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 nham... R$6,90... Coxinha R$34,90... Será que é uma? Será? Não. É uma porção... Bom, vamos lá, né? Vamos aqui, ordenar por preço. Primeiramente, já abriu aqui, mini coxinha R$1,20. A coxinha mais barata do aplicativo. E agora, vamos descer muito pra procurar a coxinha mais cara. Olha, gente, encontrei essa coxinha, que no caso, tá em promoção por R$36,00, porém, custa R$68,00. É uma coxinha de costela e acompanha a molho barbecue. É o mais caro que tem, tirando porções de 100 coxinhas, que aí é coisa de aniversário, então não faz sentido. Então, acho que essa será uma escolha. Além disso, eu encontrei essa coxinha de R$38,00, quatro unidades. Então, realmente, assim, é quase R$10,00 a unidade, né? E, aparentemente, ela é de frango. Então, como a mais barata é de frango, eu vou pedir essa aqui de frango, que é o mais caro que eu encontrei, e vou pedir a outra de R$68,00. Que aí, aparentemente, Carolina Brasilim tá cheia da grana, né? Porque, assim, como que eu vou pagar essas coxinhas, eu não sei. Mentira! Eu sei como, porque você aí de casa vai deixar seu like, né? Vai assistir até o final do vídeo, deixar as propagandas passar, e aí eu vou conseguir pagar as coxinhas. Ah, e além disso, não esquece de comentar quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente de mais barato versus mais caro, e se inscreve nesse canal maravilhoso, que é muito, 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 muito importante pra mim. Mas, enfim, que resumindo, eu pedi as duas opções mais caras de coxinha do aplicativo, que são as coxinhas mais gourmetizadas, uma de costela e outra de frango, e a mais barata deve ser desse tamanho, né? Porque, assim, em São Paulo, uma coxinha que custa tão barato, se passar disso aqui de tamanho, eu já vou estar feliz. Gente, que coxinha linda! Sério, olha! Olha aqui, não tá tão bonito, não! Mas eu achei muito bonito esse crocante dela. Essa aqui é a que tem quatro, que, no caso, é a coxinha de frango. Essa aqui é a de costela. Gente, atraente, hein? Olha, eu tô chocada com esse crocante delas. Muito bonito! E aí, essa aqui é a de costela, que vem com molhinho barbecue, e veio seis unidades. Ou seja, R$68,00 por seis unidades. E aqui temos ela! A coxinha baratinha. Baratinha, baratinha, baratinha. Pequeninha, pequeninha, pequeninha. Ah, nem é tão pequena assim, perto das outras, ó. Tá valendo, hein? Achei que tá valendo. Enfim, esse é o nosso neném de R$1,20. Então, vamos ao que interessa, que é provar essas coxinhas. Ó, coloquei os três aqui, em ordem crescente. Que, no caso, é a nossa pitucinha. Nem é tão pequena assim, tá? Na vez que eu tô mini coxinha, não é tão mini. Mini coxinha é tipo de aniversário, assim, que é metade dessa. Então, não achei tão pequena pra R$1,20, né? Ela está bem frita. A vaca, olha, né? Quer comer coxinha cozida? Sim, ela está bem frita, no sentido de podemos ver muito a gordura dela, né? Você percebe que uma coxinha assim, ela é muito mais gourmet do que uma assim. Concordam ou não concordam? Eu acho que sim. Que ela tem esse negocinho crocante, e não temos foco, agora temos. E é isso. Eu percebo diferença nesse gourmetizado. Porém, a gente só vai saber mesmo quando provar. Então, para de falar e provar. Vou começar pela mais barata, porque eu tô curiosa por ela. Vocês comem coxinha pela cabeça ou pela bundinha? Isso é igual a rimar. Comentem aí, porque eu como pela bundinha. Hum. Gente, gostosa. Aham. Gremosa. Nossa senhora, eu tô chocada. Um real e vinte centavos. E ela é uma delícia. Ela tem um franguinho, o franguinho tá super cremoso. Vou até desmanchar aqui pra vocês. Olha, ela é cremosinha. Gente, vou falar que me surpreendeu demais, porque pela cara dela, eu achei que ela fosse ser super seca e com muito gosto de gordura. E não dá pra sentir o gosto de gordura, tirando que ela tá super cremosa. ela tá tipo desmanchando. Chocada. Hum. Muito boa. Amei. Agora, pra podermos comparar, eu peguei outra coxinha de frango, né, a mais cara de frango. E aí eu peguei a, de fato, a mais cara do aplicativo, que é a de costela. Então eu vou comparar a mais barata de frango com a mais cara de frango, que é essa delicinha. Gente, que coxinha bonita, sério. Que coxinha muito bonita. Muito atraente. E grande. Hum. E crocante demais. Hum. Hum. Boa. Olha, eu vou falar pra vocês. Ela é boa. Realmente boa. Ela é extremamente recheada. Tá sendo fumaça até. Mas, de fato, eu preferi mil vezes a mais barata. A mais barata é muito mais cremosa. Essa aqui, vocês conseguem perceber que o frango dela tá meio seco, assim? E aí, esse crocante que eu falei que eu tinha amado, ele é meio seco. Acaba deixando a coxinha seca. E aí, eu particularmente, prefiro a coxinha assim, sabe? Que tipo, a massa de fora tá super cremosa, dentro tá cremoso. E aqui, eu senti falta de estar cremoso. Eu achei seco demais. Dá pra perceber só vendo que ela tá seca, não? Acho que dá. Acho que tem como. Enfim, não curti não. Vou comer até mais um pedacinho. Eu acho, sendo bem sincera, que coxinha é uma coisa assim, popular, sabe? De boteco. Eu gosto de coxinha de boteco. E aí, parece que essa aqui ela tá gourmetizada demais. E aí, parece que ela perdeu o gosto de coxinha. Deixou de ser uma coxinha, ela só tem o formato de coxinha, mas ela não tem o sabor de uma coxinha, sabe? Enfim, não gostei. Ah, tô comendo. Não gostei, mas tô comendo. É, é exatamente isso. Perdeu o sabor de coxinha mesmo. E agora, eu vou provar a de costela, que foi realmente cara, né? 68 reais, eu não paguei 68. Eu gosto que sempre tem umas promoções assim, relâmpago, eu sempre pego elas. Eu já tinha visto essa coxinha de 68 reais. Poderia ter gravado esse vídeo semana passada quando tava 68 reais, eu esperei dar a promoção do dia. Mas é sobre isso. Nossa, gente, que isso. Também é zero gosto de coxinha, coxinha, coxinha. Foge completamente. Mas é incrível, sério. Que delícia. Vocês não tem noção o quanto isso tá desmanchando na boca. Sério. Nossa, é maravilhoso, tá? Olha o que eu falei de perceber a maciez. Tá vendo? Parece que é outra massa. nossa senhora. Muito bom. Botar até o molhinho barbecue aqui, que veio junto. Meu Deus. Eu já falei que eu amo vocês hoje? Porque assim, gente, como que uma pessoa não vai ser inteiramente grata por trabalhar comendo isso aqui, ó? Como? Passo mal, às vezes? Passo mal, às vezes. Mas não é o caso de hoje, porque eu tô passando muito bem. Nossa senhora, ela literalmente desmancha na boca. Não, olha isso. Que agora saiu o recheio. Olha o quanto é macia essa massa. Ela parece um purê. Tô apaixonada. Tô apaixonada. Mas em suma, concluímos o quê? Que eu encontrei um novo amor que chama-se coxinha de costela de 68 reais. Tô realmente apaixonada. é maravilhosa. Demais, 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 demais. Mas, concluindo assim, coxinha de frango, eu prefiro milhões de vezes a coxinha mais barata, porque ela tem gosto de coxinha, de fritura mesmo, assim, sabe? Eu reclamo da fritura, mas não tem como ignorar o fato de que a coxinha é frita. Que a gente acaba querendo aquela friturinha às vezes. E aí, uma coxinha muito gourmetizada, ela acaba perdendo o sabor de coxinha. E aí, literalmente, a massa frita com o franguinho dentro, check. E aí, a coxinha mais barata de 1 real e 20 centavos, minha gente, ela era cremosa, ela desmanchava na boca, ela não era tão crocante ao ponto de você machucar a sua boca, que foi o que aconteceu com a outra. Enfim, conclusão, coxinha é de barzão mesmo, é de padaria mesmo, e é sobre isso. Mas, caso você tenha a oportunidade, come a coxinha de costela com molho barbecue, porque, meu Deus, eu apaixonei. Mas enfim, meus amores, eu espero que você aí de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comentar a hashtag coxinha, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, 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 amo muito vocês, tchau!